Nesse vídeo eu vou falar sobre refil. Será que é útil? Será que vale a pena? Será que economiza dinheiro comprando um refil? É nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Ei, bom? O que é isso aí? Caraca, sabia que tem jeito de economizar comprando um refil? Eu vi o shampoo que eu gasto em um mês, que custa R$ 25,90, eu fiz a conta, peguei esse valor e multipliquei por 12 meses, que era R$ 310,80. Caraca, bota o dinheiro que eu gasto para lavar meu cabelo. Agora iremos ver o valor do refil de shampoo, que custa R$ 19,90. Vamos pegar esse valor e multipliquei por 12 meses, que vai dar R$ 238,80. Caraca, comprar um refil de shampoo economiza bem mais do que comprar cada mês um de shampoo. Agora vamos falar sobre tratante por cor. Eu sei que as mulheres gostam de usar o tratante para tratar a pele, é muito bom tratar, mas não se deixar ressecado. Então vamos pegar o valor, R$ 72,90, que vamos multiplicar por 12 meses, que vai dar R$ 874,80. Agora iremos falar sobre o refil do hidratante. O valor custa R$ 50,90 e vamos multiplicar por 12 meses, que vai dar R$ 611,80. Caramba, é uma bela economizada! Se vocês ficarem cordeosos, sabem quanto mais é a economização, eu já fiz a conta que deu R$ 72,00. E do hidratante deu R$ 263,00, mas foram os dois, e deu economia R$ 345,00. Boa, cara! Agora a coisa que você falou de conseguir ir do evento. É isso, cara! Obrigada! 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 Obrigado.